Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo e tem link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá. E galera, estamos aqui hoje para fazer o evento do Ninho do T-Rex, beleza? Vocês estão me cobrando aí. Eu expliquei para algumas pessoas, eu estava sem tempo, tá? Foi época de provas, tá? Tudo meu é online, tá, gente? Minhas provas também é tudo online. Então, assim, para mim não mudou muita coisa não, beleza? Então, vamos fazer o Ninho do T-Rex. A temporada está acabando. Talvez eu faça o evento de Lofossauro, talvez não. Por quê? Se eu fizer ele, o evento falta... Falta dois dias e seis horas para acabar o passe, né? Então, assim, talvez não compense eu estar fazendo. Se vocês quiserem, por questão de visualmente vocês estarem vendo o evento, eu até posso estar fazendo, tá, gente? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, então, sem mais delongas, fazer o Ninho do T-Rex. Em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o... A dica do Vitor Miguel. Vitor Miguel, que chama? Eu acho que é do Vitor, eu acho que é do Vitor mesmo. É lá do grupo do Jurassic que ele colocou. Qualquer coisa, se eu tiver errado o nome, quando eu editar, eu coloco o nome certinho dele. E junto com a imagem das dicas dele. Vamos lá no Ninho do T-Rex, né? Eu tomei com medo. Eu acho que todo evento eu vou com medo, né, gente? Acho que não tem um evento que eu não vou com medo. Beleza, antes da gente entrar, eu tô indo assim. Por que que eu tô indo com roupa e com sapato? Por que esse T-Rex me vê, é só eu correr, gente. Entendeu? E tentar sobreviver. Eu confesso que o Ninho do T-Rex é um dos eventos que eu menos gostava, porque eu sempre tinha medo de dar de cara com o T-Rex. O objetivo aqui é pegar o ovo, né? Pelo que parece, parece que são três T-Rex, tá? E eu confesso que eu tô com medo. Depois se a gente entrar e dar de cara com o T-Rex, aí pronto. Eu falo, isso, o T-Rex tá bem aqui me esperando. Ai, meu Deus. Eita, preciso me esconder do T-Rex. Tá. Vamos entrar aqui. Não será fácil pra eles me encontram nesses arbustos. Gente. Gente. O que é isso aqui? Opa. 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 Caralho, já era. Já era, já era, já era. Já era, será? O T-Rex tá vindo aqui, será? Gente, a tela tá tremendo. Meu Deus do céu. Eu tô com... Gente, o T-Rex vem me ver. Puta merda. Puta merda. Ele passou do meu lado. Do meu lado. Gente. O T-Rex passou do meu lado. Meu Deus do céu. Isso aqui é o quê? Acho que o T-Rex sentiu meu cheiro. Ah, puta merda. O T-Rex sentiu meu cheiro? Vou conseguir abrir isso aqui? Gente, eu tô com medo. Eu vou fugir desse evento. Gente, o T-Rex... Puta merda. O T-Rex tá me vendo. O T-Rex tá me vendo. Socorro. O T-Rex tá me vendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu já saí correndo. O T-Rex que me viu. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Esse evento... Esse evento é um infarto. Cada andar que a gente faz é um infarto. Não bem que não tinha nada de importante naquela bolsinha, né? E agora eu tô com medo de voltar lá. Vamos lá de novo tentar achar o ovo, né? Subir minha vida aqui, né? Beleza. O motivo de eu até trago roupa é justamente esse. Ele me deu uma largada, né? E eu perdi só 30 de vida. Beleza. Vamos respirar fundo. Vamos com calma, né? A gente não achou o ovo. Será que tem o ovo aqui ou é só aquela bolsinha? Será que tem o ovo aqui ou é só aquela bolsa? Será que o T-Rex tá me esperando? Pensei nisso, né? Tipo, tô... Deixa eu voltar no evento. Aí o T-Rex tá lá. Então, querida, você acha que eu não vi você saindo? Tô aqui te esperando. Já pensou? Ai, meu Deus, gente. Gente do céu. Esse evento aqui, eu nunca gostei muito dele. Porque eu sempre tive medo do T-Rex, entendeu? Ok. Aqui. Vamos abaixar aqui, então. Show de bola. Não será fácil pra ele me encontrar nesses árvores. Show de bola. Vamos aí, baixada aqui. Preciso me manter atrás das costas do predador. Show de bola. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Eu lembro. Gente. Gente. A família tá toda... Gente. Gente. Vamos correr. T-Rex me viu. Ele tá vindo atrás de mim. Sai, T-Rex. Sai, 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 sai. Sai pra lá. Sai pra lá, T-Rex. Sai pra lá. Sai pra lá, T-Rex. Coisa feia. Fica perseguindo as pessoas. Gente, eu tô meio desesperada. Com medo, né? Meu Deus. Que evento difícil. Eu não sei se... Se aquela bolsinha é a única coisa que eu vou achar nesse evento. Se você já fez o evento, dá uma comentada aqui, tá? E dá uma falada aí. Se é só isso aí mesmo. Tá? Vamos tentar mais uma vez. Dar um tumé ali no T-Rex, né? Só que são três T-Rex. Quando o evento era da outra vez, só tinha um T-Rex. Não tinham três. Né? Não tinham três. Mas... Vamos tentar aqui, então, mais uma vez. Espero não morrer. Lembrando que eu não tô com a minha mochila top aqui, tá, gente? Porque eu não sou nem besta de estar trazendo ela aqui. Né? Porque a probabilidade de eu morrer aqui é muito grande. Ainda mais que eu tô desesperadíssima, né? Aí vai ficar dois T-Rex me procurando aqui. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Tem um T-Rex pra cá, né? Tem. Tem um T-Rex pra cá. Deixa eu desmantelar. Opa. Opa. Meu Deus, gente. T-Rex passou. Acho que o T-Rex sentiu meu cheiro. Você sentiu, T-Rex? T-Rex, eu tô escondida nos arbustos, T-Rex. Sai pra lá, T-Rex. T-Rex. Olha isso, T-Rex. Eu tô nos arbustos, T-Rex. Sai daí, T-Rex. Vai embora. Ai, meu Deus. Ai, ele me viu. Pô, T-Rex, você tá me perseguindo, mas você tá um chato, hein? Puxa vida, que tristeza. Gente, acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Com a sensação de tristeza. Né? A gente não vai achar o ovo do T-Rex. Mas, esse evento do T-Rex é um evento permanente, tá? Então vai ter jeito. A gente tá vindo aqui mais vezes no evento do T-Rex, tá? Como a gente achou aquela bolsinha, eu imagino que não tem outra coisa ali, tá? Eu imagino que o evento do T-Rex, ele tem ou uma bolsinha ou um ninho. Eu não sei se a gente pode achar o ninho ali ainda, né? Lembrando que na descrição, quando eles falaram do evento do T-Rex, podia ter ou não um ninho, podia ter ou não um ovo do T-Rex. Por quê? Porque se não tivesse o ovo do T-Rex, era por causa de infertilidade dos dinossauros, tá? E por que não teve? Então, a gente tem que ter... Bom, eu vou pesquisar pra saber se essa bolsinha aqui tem um ovo, né? Mas eu acredito que não tem um ovo nesse evento aqui específico que eu tô entrando nele. E talvez no próximo vai ter. A gente pode estar vindo aqui mais vezes no evento do T-Rex. Lembrando que eu tô vindo assim no evento do T-Rex. Ele é muito difícil esse evento do T-Rex. Eu venho com medo. Eu já venho com medo do T-Rex, né? Mas tudo bem. Como é um evento fixo, dá pra gente estar voltando aqui, beleza? Eu fiz uma enquete na parte de comunidade do canal. Eu perguntei como vocês queriam os vídeos de lá, Survive. Vocês querem vídeos diários com farms, com dicas. Então, eu vou manter desse jeito, tá? Que vocês me pediram, tá? Eu fiz uma enquete com três perguntas lá. A enquete tá lá ainda na comunidade, beleza? Vocês votaram nisso. Então, eu vou estar tentando trazer conteúdos diários pra vocês, tá? Pra quem não sabe, eu tô gravando o Bleach também. Tô jogando o Bleach. Se você quiser jogar e entrar lá, tô no servidor S188, Caracura 179, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí. Deixa umas dicas aí pra mim fazer esse evento do T-Rex, beleza? Vou ficando por aqui. Enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui!